Final do dia Um ossinho de carneiro Pra variar É interessante quando você for brincar com o cachorro Você ter o O acessório correto Porque Pra ele acostumar, se habituar Quando ele terminou a brincadeira Guarda aquilo ali Pra ele não ter acesso àquele brinquedo Pra não acontecer alguma coisa ruim Se é uma árvore, arruma um jeito de bloquear o acesso à árvore Se é um muro Um muro não recomendo porque Um muro ele vai ter acesso lá 24 horas Mas é Utilize aqueles brinquedos apropriados Faça um brinquedo, pinte Pra ele reconhecer que aquele é o brinquedo, não o muro Não é legal o cachorro ficar escalando qualquer coisa Ficar pulando qualquer coisa, mordendo qualquer coisa Certo? É mais ou menos isso aí que eu queria passar pra vocês De preferência se eu tiver Um acesso igual eu Faça fora do quintal Muito bom porque ele não vai ter Durante que estiver no quintal ele não vai ficar procurando aquele tipo de brincadeira Igual o meu spring pole lá eu recolho Certo pessoal? Eu recolho o spring pole Então ele não tem acesso Né? Isso aí Bom, antes de começar o vídeo Quero dar uma advertência O vídeo já terminou É um aditivo Tudo isso que vocês estão vendo aqui É... Não façam em casa Se você tem uma piscina Que ensinou o cachorro mergulhar Sua piscina tem que ter proteção Se você tem uma árvore Se você tem qualquer coisa Que vai ensinar o cachorro Dar piruleta aí Fazer presepada de circo É... Subir em árvore Não ensine Exceto que você consiga Bloquear essa árvore, tá? Pra ele fazer apenas com acompanhamento Já ouvi relatos de cães Que se mataram O dono não estava perto Entendeu, Paulinho? E aí o que acontece? O cara não está próximo O cachorro vai tentar fazer Aquilo que ele estava fazendo Mas não tem ninguém por perto Pra acompanhar Caso o cachorro, né? Caia de mau jeito Enfim, enfim Pode acontecer muita coisa Muita coisa ruim Se você não souber Fazer isso aí Porque o cachorro pode querer fazer Na sua ausência E vai dar ruim Beleza? Condições é essa Não dá pra ver muito não Mas Olha aí Eu estou tudo molhado Tudo sujo Consegui um companheiro aí Paulinho Meu cunhado Que é meu filho Prefiro o troco Trocou Meu filho trocou eu pela piscina Foi uma decepção hoje Calma Pinscher Fêmea E ali nós tem um cachorrinho Macho Tá rupiado, ó Pessoal Interessante essa socialização Porque o cachorro Qualquer cachorro é cachorro, né? O pitbull dog O pitbull, né? Ele foi criado pra lutar, né? Então ele tem o sangue aí Sangue de cachorro aí Gladiador, campeões, né? Mas qualquer cachorro Ele É bom você socializar ele Né? Se você não for aí Se você não quiser um cachorro Antissocial, lógico Tem gente que adora ter um cachorro antissocial, né? Curte o cachorro Rústico E sistemático Mas o que que acontece? Como eu ia dizendo Ele É importante ele aprender A Cheirar O outro cachorro, né? Você vira aí Ele chegou Cheirou a cachorrinha Cachorrinha mostrou submissão Beleza Pra ele entender Até que ponto Ele Ele deve ir, né? Se não fica aquele cachorro louco É débil mental, né? Que Não tá nem aí Ele já chega matando, né? Que no caso É típico do pitbull, né? Pitbull Não Não tá nem aí Se o Se o cachorro Ele Ele mostrou submissão ou não O negócio dele é É querer lutar É querer Né? Mas É mais assim Não tô generalizando Tem cães Que é muito difícil Você fazer Essa socialização Mas na maioria Dos casos Eu acredito Esse aqui é o meu primeiro, né? Ele é Elijo Redboy Tem 10 meses Na maioria dos casos Vocês tão vendo aí Tem 10 meses E ele chega Em um vira-lata Cheira Então ele tem primeiro O contato O contato com o cão Pelo 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 olfato, né? No caso Ele tem o contato Aí pelo nariz Primeiro, né? Ele não tem Aquele contato Apenas visual E ele olha E já quer matar Não Ele quer conhecer Ele chega E cheira Né? Reconhece Ver se é fêmea Se é macho Ele vai reconhecer Ver se o cachorro Tá disposto A lutar com ele Ou não Se o cachorro É submisso Se não tiver motivo Ele não vai Lutar Assim à toa Salva alguns casos Que acontecem De você ter o cachorro Na guia E aí você tá segurando O cachorro na guia E aí o cachorro Fica às vezes Demasiadamente estressado Porque tem aquela sensação Porque tem aquela sensação de ansiedade Depois eu continuo A conversa Chegou gente aqui Pessoal Ô Paulinho Tem muita vaca Aqui ó E eu não sei Como os outros Vai ficar não Se essas vacas Vim pra cima Da última vez Aí pra cima de nós Tava com o Dud Só com o Dud Tava tranquilo Vou falar aqui com O pessoal do canal Paulinho Se inscreve no meu canal Lá tá É Renato Boiola Renato Boiola Não Renato Sena É muito interessante Paulinho Quando os caras Às vezes tem Um cachorro Dessa raça aí Que é um cachorro Criado pra brigar Entendeu Paulinho Então assim Quem não vai Criar um cão Pra brigar Adquirir um Pitbull Pitbull dog Pitbull É Seja aí um Os autênticos Que seja aí um 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 mistiço Que tenha sangue De pitbull dog Porque se tiver Sangue de pitbull dog Ele já tem Ele já tem uma tendência Pra brigar com outros cães Porque Não que ele vai ser Um cão bom De lutar Pra função Mas ele já vai ter Uma tendência De lutar De brigar Entendeu Paulinho Porque se tiver Um pouquinho Do sangue De pitbull Às vezes Já sai um cão Brigador Entendeu Aqueles cães Mais chatos Com outros cães Então é muito interessante A pessoa socializar bem Ensinar o cachorro A cheirar Outro cão A A A A ter contato Com outro cão Através do nariz Entendeu Cheirando É Não apenas Contato visual O pessoal Às vezes Pega o cachorro Joga no quintal O dog Lá no quintal E não socializa Em nenhum momento O cachorro Só aprende Só aprende Só tem contato Com outro cão Através Da visão Contato visual Quando sai Sai assim Na guia Né E não Né E o cão já fica doido Querendo matar Por que Desde pequenininho Nunca ensinou o cachorro A chegar E cheirar O rabo do outro Porque os cães Eles Se reconhecem Cheirando um ao outro Entendeu Uns aos outros Aí ele chega e fica cheirando Reconhecendo Né Então isso é uma coisa Bastante importante Pra você não Pra você ter um cão Mais equilibrado Um temperamento Mais equilibrado Um cão Menos Idiota Vamos dizer assim Agora já tem Aquelas pessoas que não Ele quer o cão dele Idiota mesmo Tem gente que Gosta de cão idiota Entendeu Paulinho Ele quer sair Igual ela tá saindo agora Eu Estive lá Vendo aqueles pintinhos ali Aquelas galinhas ali Ele quer que o cachorro dele Fique igual um louco Olha lá Querendo pegar É sem controle nenhum Tem umas angolas Tem uma Entendeu Ele se vê um boi Ele quer que o cachorro dele Fica louco Se vê um cachorro Ele quer que o cachorro dele Fica louco Querendo matar Ele acha bonito isso aí Ó Cagando 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 Olha Caga normal Igual o cachorro normal É que o pessoal Fica com É Pitbull Pitbull é diferente Não Pitbull é cachorro É tudo cachorro Só que ele precisa Só que ele precisa Com certeza De um dono Mais responsável Porque ele é um cão Selecionado Mais pra um tipo de função Que é uma função bastante Né Por exemplo É Um pitbull Ele pode facilmente Confundir uma criança Paulinho Com uma caça Entendeu Isso Ele olha uma criancinha Correndo pra lá e pra cá Pra ele confundir uma criança Com uma caça É muito fácil Você tem que ser uma pessoa Mais experiente Pra você criar um pitbull Entendeu Paulinho Senão você pega Um animal aí Um pitbull Qualquer outra raça Qualquer outro cão Pode confundir uma criança Com uma caça Mas vamos citar o exemplo Do pitbull Que eu conheço Pro pitbull Confundir aí Sua criança Com uma caça É muito fácil E isso você precisa Reconhecer o sinal Do cão Que é o que Ele vai ficar em atenção Quando a criança Chegar perto Né Ele vai ficar Mostrar que ele Tá interessado Na criança Mas não Interessado na criança Na forma de De afeto Assim que ele quer carinho Na forma de caçar Entendeu Você sabe Paulinho Se você vê um cachorro Olha lá Tá vendo aquele virar latinha Ele olhou pra vaca Como Assim ó Com a orelha em pé Quer dizer Ele tava interessado Naquele bezerro Se o bezerro viesse Ou oferecesse Alguma resistência Ele ia correr atrás Entendeu Olha lá Então é isso aí Pitbull é uma raça Um cão Um cachorro Que de fato Não é pra todo mundo Eu costumo dizer isso aí O Pitbull mesmo De verdade é um cão É Muito completo Ele pode Fazer Eu vi né Eu li um livro Que Os criadores mais antigos Dizem Que o Pitbull Faz tudo Que a outra raça faz E ainda vence A outra raça Numa luta Entendeu Paulinho Um cachorro desse Ele faz tudo Que o outro cachorro faz E ainda vence O outro cachorro na luta Ainda Se tiver que lutar Ele é mais forte Ele é mais completo É um cão preparado Feito pra isso né É inteligente É inteligente Ah é Uma coisa que o Paulinho Você falou aí Paulinho Verdade O Pitbull É um cão Extremamente inteligente Porque todo tipo de cão Selecionado pra função Ele também valorizava muito A inteligência do animal O jeito que o animal lutava Porque não adianta o animal Ser louco pra lutar Mas ele não saber lutar Ele entrar ali no No quadrado Na época que era né Que existia esse tipo de coisa Que hoje é ilegal né Hoje as pessoas criam Pitbulls por preservação da história né Mas quando o animal Entrava no quadrado Ele não precisava Ser apenas Ter apenas Game Ness Que fala né Ter aquela vontade De lutar Ele precisava Também Saber como lutar Saber como se defender Né Um cão que atacasse Se defendesse E isso aí Vem o que? Um cão Com inteligência Né Provenente de cão Com inteligência Então o Pitbull Os 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 cães Procedentes Que vem de cães Campeões O que que tem? O que que acontece? São cães que Eles carregam Essa inteligência Ó As vacas Tá ali ó Eu não vou incentivar ele Eu tô com um disco aqui ó Olha Viu? Eu bati no disco aqui Ele já Por que? Pra distrair a tensão dele Porque eu não quero que ele Saia correndo aqui E gruda numa Uma vaca daquela ali ó Tanto é que ele tá na guia Porque eu não tô confiando Eu venho aqui a cada 15 dias e Não vou confiar de soltar ele sem guia aqui Talvez na volta Quando ele estiver mais cansado Mas agora não Mas ele tá de boa Paulinho ó Orelha pra trás Tranquilo Rabo baixado Orelha pra trás Tá olhando Mas não tá mostrando aí Interesse em caçar As vacas Né? Então é isso aí Bora pro rio Ué! Cê chegou nadando Meu nego Ué! Será que gosta Paulinho? Cê chegou nadando Meu nego Cê chegou nadando Meu nego Que coisa mais linda Pai Calma aí Já dobrei a calça Que coisa mais linda Pai Cheguei nadando Pai Cheguei nadando Nadando e beijando água Gosta demais né? Olha Pra mim ter cachorro Véi Ficar no quintal Assim Melhor não ter não Não é legal? Cê sair assim Fazer umas atividades Com o bicho Aí cê vai ter o bicho Chogado no quintal Na corrente No canil Sem praticar exercício Olha aí que legal Eu acho massa demais Os bichinhos Ô meu nego Eita Vem Vem aqui Vem Aqui Aqui Esse vira lata Filma o vira lata Esse vira lata Tá muito atrevido Esse cachorro Por incrível que pareça Esse cachorro É filho do link Com uma fox paulistinha Por incrível que pareça Acredite se quiser Olha aqui Vem cá negão Vem cá Ele nunca recebeu carinho Na vida dele Cachorro de fazenda Ó Ó a cabecinha dele Ó O crâniozinho dele Ó o rabinho Fininho É adulto Tá? Adulto Ele tá muito Ó Volta a pegar ele aí Tomado já voltando E invoca com ele Paraíso Olha que paraíso Trazer um brinquedo aqui Fazer tração Aqui nessa arelinha Aqui ó Ó lá É atrevido Não mandei você entrar aí não Vem aqui Volta Vem Vem Ele tá obedecendo mais Que seus filhos Tá obedecendo mais Que meus filhos Pau Aqui ó Vai pra cá Aqui ó Vem cá Aqui ó Vai pra cá Vai Vai Errou Errou Vai morrer Aqui Vem cá Aqui Vai morrer afogado Vem aqui Vem Aqui ó Ó Aqui 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 ó Olha ele Viu como tanto que ele mergulhou Aham Vem cá Vem cá Aqui Aqui Tchau Vou jogar na beiradinha Aqui Paulinho Pra ele mergulhar Aí eu vou aqui Aqui ó Aí eu vou complicando Oh doido Ó lá o Paulinho Tá muito burro Vem cá Disco Disco agora Ó o vira-lata Ó Ó o vira-lata Ó como é que o vira-lata Tá trivito Vocês viram isso Ó como é que ele tá concentrado no brinquedo Olha Mostra você Olha Olha Aqui Se não fosse brinquedo aqui Dava merda Aqui ó Vem cá Vai Uhul Aqui Não Na água não Aqui ó Aqui ó Aqui ó Ó Tá Ó Vai Corído Cê Ó Ó Tentão Tá Ó Cê Vamos lá Vem cá Vem cá Vem cá queira todo que 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 Aqui, 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 ó. Se virar lá que tá abusado, hein? Ó, põe lá. Aqui é tão amado, ele, ó. Aqui ele dá uma descansadinha. Vem cá, vem. Tô aqui, vim aqui. Tá no colo, ó. Que legal. Olha isso aí, velho. Dez meses, ó. Que gordo. Ih, nego. Cachou, meu nego. Olha que virar lá que abusado. Véi, tá dando tanta sorte. Rapaz, você não volta, não, pô. Ele tá rodando pro cara errado, não tá? Ih, meu nego. Ih, meu nego. Solta. 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 Não. Aí. E se ele pega no ar de novo? Ele pega qualquer hora. Vai. E aí, vira lá. Aqui, aqui, aqui. Você viu a importância de você ensinar um cachorro, socializar o cachorro, ensinar o cachorro a brincar. Você vira aí, um cachorro macho aqui. Olha lá o que ele tá fazendo. Mostra lá. Não tá nem aí. Ele não tá, ó. Continua filmando. Ele não tá nem aí com o outro cachorro. Ó. Ele só quer aquilo ali, ó. Ele só quer aquilo ali, ó. Mais nada. Aquilo ali é felicidade pra ele. Ele não aprendeu mais nada além disso. Só isso que ele tá aprendendo. Um cão, depois que ele briga a primeira vez, muito difícil você conseguir controlar ele. Mas se você inicia o cão direito, você não quer um cão pra brigar, ensina ele a brincar com um brinquedo. Ensina ele. Vicia ele na atividade. Pronto. Pode ser. Bom, esse aí é um tradicional. Eli, Joco e Red Boy. Né? Tem cães campeãs, né? No sangue dele. E olha aí, ó. Tá aqui o vira-lata. Tá de boa. Tá tranquilo. Aqui, aqui. Aqui, ó. É bom, ele destruiu. Destruiu o outro disco. Deixei o outro disco no quintal. E aí ele pegou e destruiu o outro disco. Vou fazer ele mergulhar agora. Mais pertinho, Paulinho, pra ficar bem legal. Vou lá no fundo agora. Se a raia não pegar eu, né? Tadinho, quer brincar também, ó lá. Então é isso aí, galera. O vídeo de hoje eu acho que é isso. Não vou conseguir fazer escalada em árvore. Aliás, vou terminar agora não. Ela vai dar a volta ali. Tem uma árvore ali, Paulinho. Vamos ver se ela é uma árvore que não é muito lisa. Vamos lá? Vamos. Vai cair, Paulinho. Se controla. Vem, aqui, ó. Olha esse luz inteligente. Vem cá, vem. Aqui, ó. Vem. 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 Aqui, ó. Aqui, ó. Muito bem, Nego. Foi moleza, né? Moleza. Dificultar mais um pouquinho. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Já vai na sua frente. Você vai na minha frente, doido? Derruba ele na água, hein. Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Caiu? Não, pulou. Pulou. Vem. Deixa ele. Vem. Deixa ele usar inteligência. Vem. Aqui, ó. Vem. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Vai se machucar, olha. Aqui, ó. Vem. Caiu. Caiu na água. Filmou? Pegou? Foi legal, hein? Oh, top. É legal demais, doido? O cara tem um cachorro no quintal, preso, que não pode ver o outro cachorro que vai matar. Muito mais legal. Vem aqui. Dá esse negócio aqui. Vem aqui. Pode dar um pause aí, se você quiser. Vem. 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 Vem, cá, cá. Vem. 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 Ai, nego. Ai, nego. Ai, nego. Vem. 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 Caramba. Não vou forçar muito não, tá bom, né? Pra fazer isso, só mais vai. Vai longe, né? É. Não adianta forçar tudo no primeiro dia. Eu tô indo dar uma forçadinha. É mais uma rei. É mais uma forçadinha. Mais uma forçadinha. Vem, 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 vem. Ó. Ó. Tem que ter dois brinquedos, aí se doidinho destruir o outro brinquedo. Aqui, ó. Vem. 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 Aqui, ó. Vem. Aqui, ó. Aqui, ó. Aê. Aê, nego. Aê. Aê. Vem, vem, vem. Vem. Vem, vem. Vem, vem. Aqui, ó. Vem. 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 Aê, vem. Aê, vem. Tchau, 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 tchau. Vem. Vem. Aê, vem. Aê, vem. Vai lá, vem. Aê, nego. Agora tá bom, né? Conseguimos uma escalada legal, ó. Vou fazer ele lá naquela ponta, ó. Acompanha o canal aí, ó. Lá naquela ponta. Quem duvida? Quem duvida? Na próxima vez. Quem curtiu, dá um joinha aí. Pra mais vídeo legal. Eita. Eu não tô muito treinado não, igual saltando não, Paulinho. Vambora. Bora. Aqui, Paulinho. Cadê aqui, ó? Tá largando lá? Vou lá. O vídeo de hoje foi esse aí. O pessoal quer criar um pitbull dog aí, que não quer um cão de briga. Pode ser muito cedo, né? Ele só tem dez meses. Pode ser assim. Você vai falar, pô, o cachorro vai ligar ainda. Vai estourar. Vai abrir. O que eu não acredito muito, porque ele tá muito bem condicionado mentalmente, né? No brinquedo. E eu acredito que não. Mas acredito sim que um cão, que não seja um cão tão idiota assim, que queira matar tudo, né? Acredito que isso não desmerece. Tem muitos cães que não são completamente aí loucos pra brigar e não significa que eles não seriam bons cães aí de luta, né? Lógico que se o Zaltan não tiver com nenhum atrativo, nenhum brinquedo e um cão desafiar ele, certamente vai dar ruim, né, pessoal? Então assim, sempre sobre supervisão, né? Mas já é bem legal você ter um cachorro desse, com esse temperamento que vocês viram aí. O que o cachorro faz? Sem nem nunca ter feito, ele faz, né? Parece que ele nasceu já sabendo fazer. Então, tá aí. A raça mais completa do mundo, com certeza.